Olá! O que você mais gostaria de ver hoje? Acrobacias legais? Fracassos engraçados ou fenômenos naturais raros? Felizmente você não precisa escolher, pois essa mega compilação tem tudo o que você mais gosta. Vamos lá! Esse vídeo é especialmente para aqueles que acham que pescar é um hobby chato. Essa motorista de táxi pegou um passageiro que tem síndrome de Tourette, assim como ela. Se isso não é o início de uma grande amizade, não sei o que é. Eu tenho um gato. Eu respondo para meows com quietness. Oh, Mrs. Closs! O que eu quero saber não é nem a temperatura em Dubai, e sim do que são feitos esses pneus. O que eu quero saber? É difícil dizer o que funcionou melhor, a habilidade do motorista ou a incrível sorte do cachorro. O pior emprego do mundo é o de fiscal de passagens desse trem. O pior emprego do mundo é o desafio. O pior emprego do mundo é o desafio. O pior emprego do mundo é tudo mais livre. A parte do domínio. A partir doorno é um Walker. É assim que é uma limpeza de rua realmente eficiente. Ele parece ter esgotado toda a sua sorte do ano. Acho que essa moto tem um regime para anular a gravidade. Não tem como um drift em um veículo assim não ser espetacular. Não tem como um efeito. Ah! Por favor, por favor! Com esse vento e esse gelo, somente um verdadeiro mestre em seu ofício consegue segurar um caminhão. Dê um like se em algum momento você também acreditou que eles iam conseguir. Na frase, na hora errada e no lugar errado, nunca foi tão apropriada. Ela está prestes a lhe dar uma aula sobre estacionamento. Caso você ainda não tenha tido um ataque de pânico submarino, veja como é um terremoto debaixo d'água. Um pouco de vídeos satisfatórios de inverno só pra você. Um pouco de vídeo. Se o objetivo vier a piorar as coisas, ele fez isso muito bem. Quando você chega em casa, com certeza espera uma recepção um pouco mais calorosa. Especialistas que afirmam que as árvores evitam deslizamentos de terra, o que vocês têm a dizer sobre isso? E aí Já está partendo, aqui está indo, agora chega da rua. Está parando, está parando. Está parando тут, já chega da rua. não tenho mais a strada não tenho mais a strada Aqui, tanto as habilidades do piloto quanto a tranquilidade do cinegrafista são igualmente impressionantes. Se mesmo através da tela essa visão faz as palmas das mãos suarem e nos deixa sem ar, imagine como o motorista e o cinegrafista se sentem. Parabéns ao operador do equipamento. Ele faz com a lagarta o que muitas pessoas não conseguem fazer de primeira nem com as mãos. É possível coletar facilmente impressões digitais na perna dela. Essa não é a rota mais fácil de trabalhar e ele ainda dirige por ela várias vezes ao dia. Nessa cafeteria vietnamita é impossível que você relaxe tomando um café. Você confiaria em um celofane para proteger seu carro esportivo? 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 Normalmente vemos esses experimentos em programas como o Mythbusters. 3 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 9 11 11 12 12 12 17 15 15 16 16 É reconfortante saber que pelo menos algumas das máquinas estarão do nosso lado durante a revolta. Ele só tinha dois pedais, mas conseguiu confundi-los. Independentemente dos super-heróis estranhos que você já viu, O Senhor dos Pneus claramente não está nessa lista. Sabia que essa coisa hipnotizante é na verdade uma turbina eólica que foi atingida por um raio? O Senhor dos Pneus claramente. É assim que um rio pode ficar após o primeiro degelo da primavera. Impressionante, não é? Pelo menos agora ela sabe como as alças de sua bolsa são resistentes. Apenas apreciemos mais uma vez o poder da natureza. O Senhor O brincalhão mais assustador é o piloto de seu avião. É difícil dizer porque ela decidiu passar no meio da enchente, mas aprendemos uma valiosa lição para a vida, nunca faça isso. Tente prever quantos balanços ele dará antes de atingir o pneu. O que o seu primo bem sucedido faz enquanto você não consegue nem estacionar seu carro direito. 30 e 40 e 50. A mãe dele deve ter ficado particularmente impressionada com esse show de culinária. Você pode atribuir essa situação às vantagens inegáveis do casamento? E aí? 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 10 pontos pelo reflexo e menos 5 pontos pela escolha do local. Uma breve explicação sobre o motivo pelo qual não confio em todos esses dispositivos modernos. É hora de reforçar sua paranoia sobre esquecer o ferro de passar ligado. A CIDADE NO BRASIL A natureza está insinuando que é melhor ficar em casa hoje. A natureza está insinuando. Quem sabe? Eu estava acabando derrubado. Oh não! Para algumas pessoas, é apenas uma dança. Para outros, é um verdadeiro desafio. Não é à toa que nos ensinam desde a infância a não brincar com a comida. Além de ser o roubo de biscoitos mais fofo que já vimos, podemos vê-lo duas vezes. Ele tinha a opção de se tornar um espião ou um agente da lei. Adivinhe por que ele está usando o uniforme da polícia. Ele faz ginástica sem sequer sair da retroescavadeira. A tecnologia tem sido usada na arte moderna há muito tempo. Olha só como a realidade aumentada funciona nas pinturas dos artistas. Olha só. 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 A velocidade desse cimento é a mesma com que o aumento deles vai desaparecer. Ela só queria não chamar atenção no dia do seu aniversário. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Um abraço. Eu vou ver. Eu vou ver a mensagem. Mas eras cooperam a ver. Olha só um abraço. Uma de homens. Eu vou ver. Vai para você. Um abraço. E pra mim, nevei. A gente é um abraço. Escatei suas mãos que houve. Meio, um abraço. Dessouviu, seus amigos. E aí, olha só. Soltem o Kraken e peçam para ele devolver a bola, por favor. Eles deveriam ter guardado essa receita para o próximo Halloween. Um momento para lembrá-lo de como é bom ajudar estranhos nas ruas. E o Oscar hoje vai para esse cara. O cara controla o maquinário pesado na água com uma facilidade que parece que faz parte dele há muito tempo. Os Pelas Caxias Depois dessas imagens, você começará a apreciar a capacidade de simplesmente cancelar uma ação no computador caso cometa um erro no seu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aparentemente, era um caminhão de carga. Dificilmente existe um maquinário mais assustador e imponente do que a maior valetadeira do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma pessoa que nunca espera muito pelo elevador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL